A Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial dá o golpe de misericórdia nos negócios de Percival Faro. O empreendedor americano que tentou ligar as Américas com uma gigantesca malha ferroviária vê seus sonhos desmoronados. Ele decide deixar o Brasil. Guilherme Guine está satisfeito com a derrocada do rival e a falência da Brasil Railway. Dispensa os estivadores. Três cargueiros cancelaram a chegada. E fecha o armazém principal. Mas a guerra também afeta os negócios de Guilherme Guine. A crise do comércio internacional impacta diretamente o porto de Santos. Mas o conflito causa um efeito diferente nos matados. Com a queda nas importações, a produção das fábricas cresce imensamente. Hermelino controla tudo de perto enquanto o pai descansa na Itália. Já Martinelli decide combater a dificuldade de importação da maneira mais ousada possível. Importando ainda mais. Você entende que há uma guerra? É muito arriscada, é uma loucura. Por isso que temos que aproveitar a guerra, não fugir dela. Vamos ser os únicos. Vamos fazer fortuna. No momento de crise, as regras do jogo mudam. E quem conseguir se aproveitar das novas regras, vai enriquecer com o mundo. E quem conseguir se aproveitar das novas regras, vai enriquecer com o mundo. E quem conseguir se aproveitar das novas regras, vai enriquecer com o mundo. Martinelli, eu não encontrei as apólices do seguro. Que seguro, Almeida? Como que seguro? Do campeiro, eu não encontrei. Você não encontrou porque o campeiro não tem seguro. Não há como ter seguro, Almeida. As seguradoras estão cobrando uma fortuna. Não vale a pena. Você deixou o navio zarpar sem seguro, você perdeu a cabeça. Se ele afundar, nós estamos na miséria, Martinelli. Miséria. É, mas se ele não afundar, você será um homem rico. Após se associar a Mário de Almeida e abrir a própria empresa, Giuseppe Martinelli envia o campeiro, seu primeiro navio, para a travessia comercial do Atlântico em meio à guerra. O tráfego de importação praticamente se achou no Atlântico. Isso fez com que a demanda interna precisasse ser suprida pela produção interna. No caso do Martinelli, é uma coisa mais ousada. Ele estabeleceu uma empresa e arriscava fazer o comércio Europa, Brasil mesmo, nas condições perigosas. Perigosos. Alguma notícia do campeiro? Moraldo! Senhor, ainda não. Talvez ele tenha... A aposta de Martinelli se paga. Após a venda de produtos brasileiros para a Europa, seu navio campeiro retorna são e salvo. Carregado de produtos importados. Martinelli e seu sócio fazem fortuna com a operação. A crise, ela gera uma restrição a algumas questões, mas também ela te dá uma oportunidade para rever processos, para repensar formas, para encontrar soluções, que talvez sem aquela pressão daquele momento a gente demoraria, ou talvez nem fosse capaz de enxergar. Martinelli investe ainda mais nos seus negócios. Tirando proveito do medo das outras empresas, ele amplia suas rotas de comércio no Atlântico em meio à guerra. Além disso, ele detém a representação da empresa estatal italiana de navegação, a NGI. Isso lhe deu uma condição de quase exclusividade no comércio marítimo no período, e realmente ele conseguiu crescer muito com isso. Em apenas um ano de operações transatlânticas, a Martinelli S.A. acumula uma frota de 11 embarcações. Seu crescimento na navegação chama a atenção de outros empresários italianos, como Hermelino Matarazzo. E alguns deles começam a questionar seus parceiros comerciais durante a guerra. Está vendo? Eu não te falei que esse Martinelli era um vagabundo. Tradimento, Sr. Martinelli. Sal para alemães. Alemães. Eles que na nossa terra matam nossos irmãos de fome. Uma vergonha. Sr. Carbone. São mentiras sem qualquer prova. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Nune babiare, Martinelli. Nune babiare. É verdade, senhores. Não há nenhuma prova concreta. E o Sr. Martinelli já se explicou. Realmente, Sr. Matarazzo, não há prova. Mas, não te fumo sem sarosto. O senhor, por acaso, não é sócio de Mário de Almeida? Todos sabemos que Almeida é representante da empresa austríaca Kozolich. E a Áustria é aliada da Alemanha. O senhor tem conhecimento disso, não, Sr. Martinelli? Por falta de provas, Martinelli foi inocentado das acusações de fazer negócios com a Alemanha. Mas sua imagem com a comunidade italiana fica desgastada. Qual culione me enganou em público? Fingiu me ajudar enquanto me passava a perna? Vermelino Matarazzo, novo representante da NGI. Martinelli, você nem sabe se foi mesmo Matarazzo. Esqueça essa história, vai. Não, Amida. Eu não vou esquecer. Sem a representação da NGI, Martinelli é forçado a investir ainda mais do próprio capital na sua empresa de navegação. Ele compra mais embarcações sucateadas e as reforma para a perigosa travessia do atento. Agora é a hora de acelerar. Quando você enxerga a hora de acelerar, nem sempre você está preparada para acelerar. Aí você tem que ter um fator que é primordial, que todo empreendedor tem, que se chama coragem. Em 1917, o Império Alemão retoma a guerra submarina irrestrita no Atlântico. Todos os navios, até mesmo os civis, seriam torpedeados. Mas companhias de navegação reduzem suas operações, abrindo ainda mais oportunidades para Martinelli. Com licença, senhor. Eu venho falar em nome dos marinheiros, eles pediram para falar com o senhor. Os riscos aumentam a cada dia, nós precisamos de mais segurança. Antônio, seguro que temos o basto. Mas senhor, se algo acontecer... Antônio! Se os homens estão com medo de trabalhar, eu entendo. Mas tá cheio de marinheiro procurando emprego nesse tempo difícil. Aceite minhas condições ou não, pra mim, dá na mesma. O que vai ser? Martinelli mantém as viagens sob as mesmas condições e com a mesma frequência. Mas pela primeira vez, a guerra atinge o Brasil diretamente. O vapor Tijuca, de uma outra companhia de navegação brasileira, é torpedeado próximo à costa francesa. Martíneli tem diversos navios na zona de guerra, próximos à costa da Europa. Morado, alguma notícia do Lapa? Não, senhor. Já são três dias sem contato. Para controlar o transporte de produtos entre Brasil e Europa durante a guerra, Martinelli compra navios sucateados de Percival Fargo. Inicia sua própria companhia de navegação. Representante da estatal italiana NGI, Martinelli monopoliza a rota Brasil-Itália. Mais acusações de que teria negociado com os alemães faz com que ele perca a representação para Hermelino Matarazzo. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Ele se recusa a admitir derrota e aumenta ainda mais o número de travessias do Atlântico durante a guerra. Os riscos aumentam a cada dia. Nós precisamos de mais segurança. Aceite minhas condições ou não, para mim, dá na mesma. É uma jogada perigosa. E sem notícias do seu vapor Lapa há vários dias, Martinelli teme por seus negócios de navegação. Martinelli, notícias do Lapa. Afundaram o Lapa. É o risco do negócio, Almeida. Toda a tripulação foi salva. Não entendo por que você quer parar agora. Nós perdemos um navio. Foi o terceiro navio brasileiro abatido nesse mês. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ah! Por ser a única empresa disposta a se arriscar no Atlântico, Martinelli consegue junto ao governo brasileiro benefícios geralmente reservados a empresas estatais. Nesse mesmo ano, Martinelli transporta mais de 4 mil toneladas de café e cereais para a Itália e traz mais de 27 mil toneladas de produtos diversos da Itália para o Brasil. Cada travessia lhe rende fortunas. Num momento de guerra, onde o comércio internacional tem uma queda, a própria moeda nacional acabou sendo desvalorizada. Criou-se um cenário em que essas importações tornaram-se mais difíceis. Só que isso é um espaço para oportunidades também. É um espaço novo para aqueles empresários que estão com suas indústrias crescendo e que têm recursos para novos investimentos, aproveitar e expandir para o mercado interno. As fábricas da família Matarazzo funcionam a todo vapor, 24 horas por dia. Toda a capacidade de produção das indústrias é utilizada durante a guerra. Depois de duas décadas de investimentos em infraestrutura industrial, o Império Matarazzo agora é insuperável. Pai, espero que as coisas estejam bem na Itália. Por aqui a empresa está melhor que nunca. A produção está crescendo muito. Desculpe minha franqueza, mas para nós, o ideal seria que essa guerra nunca acabasse. Caro filho, recebemos a última carga de farinha de milho em Nápoles. A primeira guerra mundial foi um momento e aumento da sua fortuna material e afetiva. As suas ligações com a terra natal. O Matarazzo até passa a viver na região de Nápoles, onde ele ordena um esforço ali de reunir alimentos e amparo aquelas populações durante esse período da primeira guerra mundial. E, além disso, também contribui com dinheiro, com esforço de guerra. O Brasil No Brasil, Hermelino inaugura uma ala do Hospital Humberto Primo e recebe o tenor italiano Caruso para a cerimônia de inauguração. Adesso será o Honorevole Conte Francesco Matarazzo da Casa de Nápoles e São Paulo, Brasil. E na Itália, por sua ajuda humanitária durante a guerra, Matarazzo recebe o título de conde. Vindo da nossa cultura de colonização, havia sim uma valorização dos símbolos de status. E a história nos ensina que a riqueza, status e poder andam juntas. Martinelli não podia ficar para trás. Faz grandes doações para a Itália em guerra. E, como recompensa, recebe o título de comendador. Era uma honra para ele, porque, afinal, ele era de origem considerado humilde. Era tão importante que todo mundo conhecia como comendador. Ninguém falava, praticamente, o senhor Martinelli. O comendador, o comendador, o comendador. Eu já te disse, o dono de São Paulo é o Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira. Eu trabalho para o Martinelli. E não tem um dia que não recebemos caixa, mas caixa de produto. Tem um deslumbrado. A população passa a eleger seus preferidos entre os recém-criados nobres. E a competição entre os partidários toma a cidade. Estamos aqui hoje com o doutor Martinelli, o doutor Matarazzo, com o intuito de celebrarmos uma paz em nossa comunidade. Iremos tirar uma foto. O cônsul da Itália decide agir para acalmar os ânimos e articula uma reunião com os dois empresários. Você nunca será como seu pai. Você também nunca será como meu pai. A família Matarazzo lidera um crescimento de quase 200% da produção industrial brasileira. Hermelino, exausto, parte para a Itália, enquanto as indústrias retornam à mão de seu criador, Francesco Matarazzo. O império que Francesco encontra ao retornar está ainda maior. Mas esse império cobra seu preço. O crescimento da indústria brasileira durante a guerra depende da mão de obra abundante, barata e não regulamentada. Eram condições muito precárias. O Brasil não tinha nenhuma legislação trabalhista. Não tinha registro, não tinha direitos, não tinha aposentadoria garantida, não tinha legislação de controle do trabalho de menores e de mulheres. Então, menores de 10 anos estavam muitas vezes na linha de produção. Operários, vocês ganham um salário de fome. Assistem seus filhos em casa chorando sem ter o que comer enquanto esses parasita se entope jantando com o político. Os Matarazzo, eles sobem o preço dos alimentos e seguram o nosso salário. Isso não pode mais acontecer. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo. Grave! 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 Martinelli se arrisca a transportar produtos pelo Oceano Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial e domina as rotas de importação e exportação entre Brasil e Europa. Enquanto isso, Hermelino Matarazzo aproveita a crise na importação fazendo fortuna a oferecer produtos nacionais das indústrias Matarazzo. O dono de São Paulo é um Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira! A enorme população de italianos em São Paulo elege seus preferidos dentre os poderosos empreendedores. Mas muitos não admiram nem Martinelli, nem os Matarazzo. e a classe trabalhadora está à pera da revolta. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Grave! 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 As péssimas condições de vida dos trabalhadores chegam ao limite O movimento operário ganha força no país Há um começo de sindicalismo Que é trazido também do sul da Europa Especialmente da Itália, Espanha, Portugal Hoje prevaleciam os anarquistas Começa a maior greve geral que o país já tem Em plena Primeira Guerra Mundial Poucos meses antes da Revolução de Outubro na Rússia Aqui em julho de 1917 Houve praticamente uma tomada da cidade Pela classe trabalhadora, que era numerosíssima Você tem a explosão em 1917 e vai até 1919 É um período forte onde a classe operária vai para a rua Defendendo o direito de ter direitos O movimento se espalha pelo Estado e pelo país Os portuários da Companhia Docas de Santos de Guilherme Guinle Também interrompem o trabalho Senhores, senhores Por favor, senhores, por favor Essa discussão é completamente infrutífera Greves são greves, não há culpados Todos aqui sabemos que o senhor Matarazzo é o mais popular Dentre os empresários presentes Talvez caiba ao senhor acalmar os ânimos Senhores, vocês estão preocupados demais com isso, né? Essas coisas se resolvem por si só Eu já enfrentei muitas greves antes na minha vida Eu sei como dialogar com os operários Os grevistas não registram E os patrões são obrigados a negociar As greves de 1917 e 1919 Foram o primeiro passo para a conquista dos direitos trabalhistas no país É um momento que mostra que junto com a demografia Junto com a industrialização Junto com a modernização Havia também uma inquietação social Que fazia com que a sociedade se movesse A primeira guerra mundial em 1918 Chega ao fim com o saldo de milhões de mortos Nos quatro anos de guerra A Martinelli S.A. acumulou uma frota de 22 navios E se tornou a maior companhia de importação e exportação do país Mas com o fim da guerra, a travessia do Atlântico não é mais um desafio Diversas empresas de navegação retomam suas atividades E Martinelli não tem mais a exclusividade das rotas Os prejuízos causados pelas greves e o aumento da concorrência Encurralam Martinelli Inovação não é você fazer mais bem feito que você tem que fazer É você fazer diferente É quando você muda o seu paradigma Tem uma expressão aqui que a gente fala pensar fora da caixa Martinelli decide não se precipitar Pensando sobre o próximo passo nos negócios Ele viaja para Lucca, sua terra natal na Itália Foi uma oportunidade de estreitar os laços com a terra mãe Era uma questão de se exibir também, né Exibir o seu sucesso Márcio está muito jovem para se aposentar, Lopantins Não, Lidia, não Eu já estou cansado, para mim chega, sabe Isso é coisa para quem é jovem Que nem o meu filho Sabe, Lidia, que trabalhar tanto para juntar um patrimônio como eu Na trabalho, cansa Mas graças a Deus Eu agora já estou tranquilo O Hermelino, sim, ele cura a luz, eh Trilhe, tem uma cabeça boa para as coisas Eu tenho certeza que Hermelino vai ser um grande sucessor Eu sou o Sigurdes Devido às péssimas condições de trabalho O movimento operário se espalha pelo país Apesar da tentativa de controlar a situação Os patrões não têm escolha E são obrigados a negociar com os trabalhadores Prejuízos com as greves e o aumento da concorrência ao final da Primeira Guerra Afetam diretamente os negócios de Martinelli Que parte para a Itália em busca de novas ideias Francesco Matarazzo conduz a empresa durante as greves Enquanto o filho Hermelino tira férias na Itália E eu já estou cansado Para mim chega, sabe? Isso é coisa para quem é jovem Que nem o meu filho Finalmente Francesco pretende se aposentar Mas seus planos sofrem de doloroso velho Senhor Matarazzo Além da tragédia pessoal A morte de Hermelino é uma tragédia para as indústrias Matarazzo Francesco perde seu sucessor Agora o chefe da família é você Na Itália Martinelli acompanha o esforço de seus conterrâneos Na reconstrução do país após a Primeira Guerra Ele passa pela Torre Guinity O marco arquitetônico da cidade desde o século XIV A cidade se notabilizou pelas torres antigas da Idade Média Que eram para defesa militar E com o tempo as torres começaram a significar o poder Ele era muito pobre E ele cresceu vendo esses palácios que eram os ricos da região Então ele se ligou muito nessa arquitetura Ele é um toscano que viu a arte desde criança Martinelli é fascinado pela construção A torre italiana o lembra da mansão Matarazzo na Avenida Paulista O símbolo do triunfo de seu conterrâneo Martinelli decide voltar para o Brasil É chegado o momento de construir seu legado Legado é uma palavra para mim extremamente forte A gente sempre se acha infinito E eu acho que a gente tem que ter a noção Da nossa finitude Para a gente pensar em legado Saiba, Sr. Matarazzo Que a Casa Rothschild tem muito respeito pela sua trajetória Mas, com a tragédia recente em sua família Acreditamos que seja o momento do Sr. repensar o futuro das indústrias Matarazzo A Casa Rothschild tem interesse em comprar As indústrias reunidas, fábricas Matarazzo Eu fico muito honrado com essa sua proposta, Sr. Wallace Mas eu peço que o Sr. trate isso diretamente com meu filho O Chiquinho poderá lhe responder É ele que vai tomar essa decisão por mim Mas os caras, com licença Eu tenho uma outra reunião para participar Permisso Sem Hermelino, Matarazzo decide testar Chiquinho para ser seu novo sucessor A perda do primogênito, que seria o receptor do seu legado Para dar continuidade ao projeto da família A partir daí sim, isso o debilita E me lembro muito bem Quando houve uma tentativa de compra na nossa empresa em 2008 Quanto aquilo me machucava Como é que eu vou vender isso que eu construí? Mas como vender tudo? Desse jeito será impossível competir Martinelli Eu não preciso ser dono de barco para continuar navegando, Almeida Vamos vender tudo Inclusive os estaleiros Me avise quando tiver tudo arranjado Martinelli mantém a empresa de importação e exportação Mas vende todos os seus navios Com o dinheiro, ele compra o Centenário Café Brandão Um dos mais populares pontos de encontro de São Paulo E em seguida, manda derrubá-lo Inspirado na história e na arquitetura de Luca Martinelli alia um ousado plano de negócios Ao seu desejo de construir um legado Ele inicia a obra de um imenso projeto imobiliário No centro da cidade O Edifício Martinelli Uma torre em estilo belas artes Com 14 andares E mais de 300 salas e apartamentos Ele juntou o ideal americano do mundo novo Na escala E a megalomania e o desejo de uma coisa assim marcante Ao estilo toscano Como não existe indústria siderúrgica no Brasil O aço tem que ser todo importado Para diminuir a utilização desse material O edifício é construído com concreto armado É a maior obra desse tipo do mundo E era um ideal também de luxo Era um sonho dele, né? Transformar a mentalidade de uma cidade que está crescendo Como uma obra de arquitetura Devo dizer que eu nunca esperei vê-lo novamente aqui no Brasil, senhor Farquhar Parece que meus planos para esse país ainda não terminaram, senhor governador Um grupo inglês Detentor de grandes jazidas de ferro em Minas Gerais Contrata a Farquhar para implantar uma empresa de mineração A Itabira Iron Company Farquhar volta ao Brasil para cuidar pessoalmente do empreendimento Espero que possamos entrar em um acordo o mais rápido possível Infelizmente, senhor Farquhar, isso não vai ser tão simples Os belgas também fizeram uma proposta E o plano deles parece ser bem mais interessante para o governo de Minas Gerais E para o Brasil Impossível Além de minerar, eles vão construir uma siderurgia Enquanto que o senhor pretende exportar todo o nosso minério de ferro Não há o que discutir Enquanto Farquhar, Martinelli e Matarazzo repensam seus objetivos Guilherme Guilherme se aproveita do crescimento da economia brasileira Senhor Guilherme Senhor Guilherme Senhor Guilherme Os armazéns estão lotados, todos E há dois dias que o lavelote aguarda para tracar A economia do país depende da exportação de café E o Porto de Santos é a principal porta de saída do produto O fluxo de navios no Porto é tamanho Que Guilherme decide que é o momento de realizar uma ambiciosa reforma Reestruturando as docas, ampliando o número de armazéns e estendendo o país A década de 20 é uma década muito favorável para o desenvolvimento industrial brasileiro E o Brasil reproduz um pouco os movimentos da economia internacional O crescimento americano autoriza que a gente possa exportar mais café, por exemplo Aquilo que era, até a Primeira Guerra, fundamentalmente uma produção de bens de consumo Para atender o trabalhador Pode agora pensar em uma estrutura um pouco mais sofisticada Com o crescimento de empresas, indústrias, setor imobiliário Amaral, não me interessa quantas vigas por tonelada 14 andares não me basta Eu preciso de 20 Comendador Martinelli A fundação foi projetada para 14 andares Mais que isso, impossível Amaral, é mútuo simples O Sampaio Moreira também tem 14 andares Mas está num ponto alto da cidade Resultado Ele parece maior Eu não vou gastar uma fortuna para ter o segundo prédio mais alto de São Paulo Vamos mudar o projeto agora Eu não vou sobrecarregar a estrutura Ela não vai aguentar Va bene Se você não vai construir Eu vou encontrar quem construa O comendador quebra o contrato com a firma de engenharia E traz seu sobrinho Ítalo Martinelli Para redesenhar o projeto Em princípio era um prédio menor E num terreno menor Aí foi pegando gosto pela obra E ele foi querendo aumentar o número de andares Com a ajuda de Ítalo O edifício de Martinelli chega a 24 andares A construção continua a todo vapor E o povo ficava entusiasmado Ainda passavam pelas ruas Pediam para subir mais ainda Eu achava que era o símbolo do progresso Era a anhação Bela a vista daqui de cima Me diga aí, Ítalo E eu estava pensando Quantos andares a mais você acha que a fundação aguenta? Benedito, eu teria que fazer alguns cálculos Mas eu diria uns quatro Talvez cinco Perfeito Mais cinco andares então Babele Comendador Martinelli Aqui é o símbolo Esta é uma propriedade privada? Homens, larguem essas ferramentas imediatamente Essa obra não é segura Está embargada pela Prefeitura de São Paulo Em meio a uma economia acelerada Matarazzo perde seu filho Elmelino num acidente de carro Ele decide testar o filho Chiquinho para ser seu novo sucessor Martinelli reduz drasticamente seus negócios de importação e exportação Eu não preciso ser dono de barco para continuar navegando, Almeida Vamos vender tudo Investe pesado na construção de um arranha-céu na cidade de São Paulo No edifício Martinelli Mas justo quando seu monumento está alcançando alturas sem precedentes Homens, larguem essas ferramentas imediatamente Essa obra está embargada pela Prefeitura de São Paulo Não há mistério, é matemática A fundação foi calculada para 14 andares Eles subiram 10 a mais É mais peso que a estrutura aguenta A declaração dada pelo primeiro engenheiro do prédio causa polêmica A imprensa publica uma série de artigos sobre o risco de um prédio de Sabá O medo do desastre é tamanho que pedestres começam a evitar a calçada do Martinelli Para rebater as críticas, Martinelli se muda ele mesmo para um dos andares já construídos mais altos do prédio Enquanto Martinelli luta contra a publicidade negativa Farquhar finalmente dá um passo adiante com sua empresa de mineração A siderúrgica belga que atrapalhava seus planos vai à falência E o presidente do Brasil, Washington Luiz, autoriza a empresa de Farquhar A Itabira Iron finalmente vai sair do papel Em São Paulo, a obra do edifício continua parada A cada dia de obra parada, os prejuízos do comendador se acumulam Era uma polêmica da cidade Ele estava muito magoado com isso Ele tentou apoios financeiros e não conseguiu Quer dizer, ninguém quis participar dessa aventura Tenho certeza, Chateau Meu sobrinho que fez os cálculos O Martinelli é o prédio mais sólido de São Paulo Você precisa dizer isso ao povo, comendador Quem decide se a obra para ou não é o povo É por isso que te chamei aqui Chateaubriand, conhecido como Chateau É um magnata brasileiro dos meios de comunicação E pode virar o jogo para Martinelli Martinelli cria um teste estrutural Noticiado pelos jornais de Chateau Ele prepara uma coluna idêntica às do edifício E a cada 24 horas colocam uma tonelada de ferro sobre ela Recriando as condições da obra Durante sete dias, engenheiros e a imprensa acompanham o teste Registrando alterações e possíveis rachaduras O edifício Martinelli é o assunto do momento Não pude aceitar a proposta, papai Não nos restaria nada, a não ser o capital de venda da empresa Tentei negociar, mas eles são bastante redutíveis Inglês Bom, senhores, eu tenho aqui Sr. Tavatini e Piatiri de Vedela Está certo, papai Zavatini É ele O Chiquinho está preparado Ele vai ser o meu sucessor Providencia tudo o que for necessário Dom Francesco Será que o Chiquinho não é jovem demais para tamanha responsabilidade? Eu fico pensando na reação dos mais velhos O modelo sucessório da época era de substituir o comandante por um novo comandante dentre os herdeiros O Conde Chiquinho era muito próximo do pai E era amado como os demais filhos Mas era o que estava mais próximo Dentro da atividade industrial Caros jornalistas Há apenas 30 minutos finalizamos o teste estrutural do meu prédio Como vocês estão aqui em cima, já podem deduzir Que o edifício não é só seguro Como aguenta facilmente 25 andares É o edifício mais alto da América do Sul Desculpe interrompê-lo, comendador Mas e o edifício do Jornal à Noite no Rio de Janeiro? Jornal à Noite? O que tem? Acabaram de anunciar O edifício do Jornal terá 95 metros E o vosso prédio atualmente tem 90 metros Ele podia ter feito um império, quisesse Mesmo de construções Mas ele se dedicou ao símbolo Digamos que você vai pensar num exibicionismo Mas eu vou me exibir numa conquista Não vou me exibir numa riqueza, não Estrui por cima do prédio Precisa reforçar essa estrutura Não precisa Depois a gente testa isso Faz aqui o que estou falando Martinelli não aceita ficar para trás Utilizando materiais e estrutura mais leves Ele manda construir um palacete de 5 andares No topo do prédio A Vila Martinelli Com a vila, seu prédio atinge 30 andares E 105 metros de altura Com 960 salas, 247 apartamentos E pesando 580 mil toneladas O Martinelli é um gigante de concreto armado No centro de São Paulo Eu não posso assinar isso, papá Você vai assinar Eu tomei essa decisão pensando no bem-estar de toda a família Eu entendo a sua angústia, papá Mas eu não concordo com a sua escolha para a presidência Não sei como isso possa ser para o interesse da família Assim como Andréa Outros filhos de Matarazzo Têm dúvidas sobre a escolha de Chiquinho A família entra em conflito Com a quebra da bolsa de Nova York Os negócios de importação e exportação de Giuseppe Martinelli despenham A crise é tão forte Que o italiano pega gigantescos empréstimos Para saudar suas dívidas Com o mundo entrando na depressão O fluxo de embarcações do Porto de Santos também despenta Guilherme Guini percebe Que as reformas das docas que iniciou serão inúteis E as chances de Farqua conseguir dinheiro de investidores Agora são praticamente zero O projeto da Itabira Iron Não é adiado mais uma vez Já a crise das indústrias Matarazzo Não é financeira É familiar Sem a assinatura de todos os filhos do testamento O futuro de sua empresa não está garantido Enquanto o mundo afunda em uma crise financeira Os impérios de Farqua, Martinelli, Matarazzo e Guini Parecem próximos do fim A ideia da crise financeira